O que é o governo? O governo? O governo? Eu sou o governo, eu sou o governo, eu sou o governo, eu sou o governo, e quero ser o governo, tem tudo a ver com o ingresso do carnaval, com os milímetros de mercês, tem o banco, tem a sua liberta, eu tenho certeza, você está em meu campo, eu tenho certeza, como eu vou poder prestar com Deus? Vou ter que falar o poder. Parado com a única linha, o sonho de nós, o amor de Deus, o poder, o poder, o poder, o poder! O que é a minha linha? O que é a minha linha? É a minha linha, o que é a minha linha? A minha linha, o que é a minha linha? O que é a minha linha? Tarei a minha linha? Amém. 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 O que é? Amém. 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 Amém.